Bom dia, galerinha, bom dia, pesquisa do mar, estamos de volta. Nós estamos aqui em 300 kg de Pacu, beleza? Saindo alguns barros no meio também aqui. É... dia 13. Galerinha, estamos juntos, beleza da festa de todos, boa pescaria. Uma pacuzada top para vocês, tá bom? E vai para lá, vai lá. Vamos olhar. É isso aí, bom dia. Bom dia, boa quarta-feira a todos, que Deus abençoe grandemente.